Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse vídeo é um Raul, um vídeo de compras pra bebê, do que eu comprei pra bebê esse mês, esse fim de mês. Não é favoritos, ainda porque eu não testei, eu tô testando ainda, faz alguns poucos dias que eu testei, então provavelmente vai ter um favoritos depois que ela quer bebê usar algumas dessas coisas, eu faço um vidinho de favoritos. Por enquanto é só o que eu comprei, e comprei online, são compras online, vou falar direitinho o site, sites confiáveis, e enfim, vamos lá. Um, a minha bebê tá com dois meses, comprei esse porque eu vi realmente a necessidade, já com dois meses, eu vi a necessidade de algum tipo de brinquedo, algum tipo de estímulo. Então eu comprei, aliás, eu até recomendo pras mães que estão ainda grávidas, vão fazer chá de bebê, alguma coisa, já recomendo comprar algum tipo de tapetinho, no caso, ó, esse aqui é tapetinho de ginásio. É, não, tapetinho de bebê, se chama tapetinho de bebê ou ginásio pra bebê, um dos dois. Ó, ele é da Fisher-Price, e ele tem, esse aqui eu vou tapar porque é um espelho, e eu não quero que dê reflexo. Então é um elefantinho de espelho, aí é um leãozinho palhaço, e ele tem isso aqui que faz barulho, eu não vou girar a barriguinha dele, mas canta música e faz sonzinhos bem legais, assim, é uma barriguinha com peixinhos coloridos dentro. É lindinho, a minha filha, ela tem dois meses e pouquinho, ela adorou. E, pelo menos por enquanto, né, então eu recomendo as mães que ainda estão grávidas, pedindo chá de bebê, porque usa, e usa rápido, não é que, tipo, ah, não, é recém-nascido, não vai usar, assim, usa e usa rápido. Então, assim, esse aqui eu paguei R$180 no site das Lois Americanas. Como eu tive, eu paguei frete, eu aproveitei pra pedir mais dois brinquedinhos, que eu tive que pagar a frete, eu falei, ah, vai só aproveitar o mesmo frete, eu vou pedir mais duas coisas. Então, eu aproveitei pra pedir dois brinquedinhos, ó. Esse, se eu não me engano, é da Fisher Price. Esse é da Fisher Price. Esse é... Não sei o que marcar. Mas, enfim, esse aqui é um chocalho, ó, de pirulito, tem coloridinhos, super baratinho. Esse aqui, se eu não me engano, foi, acho que R$15, ó, bem fofo. E que eu comprei também no site das Lois Americanas. Gente, eu paguei à vista e, assim, veio super rápido, em dois dias, um dia, que eles já receberam a aprovação do pagamento, eles já enviaram. Então, assim, super recomendo o site das Lois Americanas. E esse aqui é da... não sei qual marca que é. Mas, enfim, ó, ele é um chaveiro. E ele, aqui, se aperta também, canta a musiquinha. E, ó, tem umas chavinhas coloridas bem fofas. Esse aqui, se eu não me engano, tava mais caro, porque eu acho que é por causa da musiquinha que toca. Tava, acho que R$30. Também comprei junto com... Comprei junto com esse ginásio. Assim, recomendo o site. Muito legal, tem várias coisas bacanas. E ela ainda tá usando. Então, foi o que eu falei. Favoritos mesmo, só quando ela usar, eu vejo que ela gamou muito. Aí eu faço um favorito de bebê. Bem, outra comprinha online que eu fiz também pra bebê foi dessa loja Missy... Acho que é Missy Baby. É, Missy Baby. Ó, essa lojinha aqui. Eu vou deixar embaixo da descrição o site, direitinho. www.missybaby.com.br Eu deixo direitinho a descrição. Assim, super de confiança. Eles me trataram muito bem. Tive um problema na hora da compra e tal, porque eu queria comprar pelo celular. E daí acabava aqui no celular não me dando as opções que eu queria de pagamento e tal. Aí no fim, fui pro PC e tal. Mas enfim, me deram, me assessoraram desde o começo. Pedi ajuda, tive que pedir ajuda e tal. Era a primeira compra. E assim, foi de um dia pro outro. Assim, eles já... A rapidez da entrega é maravilhosa. Assim, eu super recomendo eles, porque eles entregam numa rapidez. E assim, fora a fofura, tipo o capricho que eles entregaram, vem numa caixa, eles colocam um papelzinho, um baladinho. Fora que enviaram também uns docinhos, dois. E eu tenho justamente dois filhos, eu não sei se elas notaram que eu tinha dois filhos, ou acertaram e enviaram dois pacotinhos de doce, que eu achei um amor. Enfim, o que eu comprei com eles foi o seguinte. Ah, comprei três coisas. Comprei esse alimentador Sassi. É um alimentador. O que que é? É quando a criança tá começando a comer, a comer comidinha, enfim, frutas. Ele tem uma redinha. Esse aqui, quando eu for usar e a minha bebê já estiver usando, provavelmente eu vou fazer um vídeo de como é, de como ela se adaptou e tal. É uma... Ó, ele é tipo uma chupetinha, tem uma redinha e você pode colocar aqui dentro frutas. Ó, tem até um bebezinho aqui na capa usando, ó. Você põe banana, você põe qualquer tipo de fruta ali dentro e ele é uma redinha que não deixa passar, que a criança vai chupando, não deixa passar pedaços muito grandes e ela consegue, enfim, comer de um jeito muito legal. Então, quando eu for usar, eu provavelmente vou fazer um videozinho e tal, e mostrando direitinho como é que foi a adaptação dela. Outra coisa que eu comprei com eles foi esse babador. Babador? O babador? Enfim, ele é de silicone e ele é lavável, ou seja, dá pra lavar de um jeito super fácil. Ele tem, ó, pra se cair e tal, ele tem uma... tipo um bolsinho. Assim, esses daqui eu comprei porque eu vi outras meninas usando com cílios, vi que funcionava e tal. Não testei, foi o que eu falei, quando eu começar a testar esses produtinhos, provavelmente eu vou fazer um favoritos do bebê e mostro direitinho. Então, eu comprei esse babador. Esse aqui acho que foi uns 15 reais e esse, o alimentador foi 20 e alguma coisa. 26, 28, agora não me lembro. Esses dois. E comprei um termômetro colorido, que eu achei muito fofo, um termômetro rosa. Ó, que veio assim, é um termômetro, sempre se usa com bebê e criança em casa e os meus já estavam... eu tinha dois, os meus já não funcionam direito. Esse aqui eu comprei e estava o preço de 19,90, se eu não me engano. Então, é o que eu sempre falo, eu sempre aproveito o frete, entendeu? Então, se você tem o que comprar nessa loja, aproveita pra comprar tudo de uma vez só, porque deve-se pagar um frete só. E, enfim, gente, mas depois, com certeza, quando eu começar a usar esses produtos, eu vou fazer um favoritos do bebê. E, por enquanto, são só comprinhas mesmo, online, eu vou deixar todas as lojas, todas. Duas, né? As duas lojas que eu comprei online, eu vou deixar na descrição e, enfim, funciona. Principalmente essa Miss Baby, super rápida na entrega, adorei e recomendo. E é isso, gente. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.